Música O programa Estúdio TV começa agora e pra você que é de Curitiba, Balneário Camboriú, Joinville e Blumenau Fique ligado nas melhores dicas de moda, beleza, gastronomia e decoração Vem comigo Brasil Artes Típicas, a mais completa loja de artesanato do Paraná E por que não dizer do Brasil? Essa loja é completa, eu estou fascinada E ao meu lado eu tenho a Célia A gente separou alguns dos produtos que são mais vendidos, alguns dos produtos que são mais procurados Inclusive para as pessoas que moram fora do Brasil, que vai visitar ou ainda um parente que mora fora São produtos que saem muito, que são realmente a cara do Brasil, né Célia? Realmente Nós temos produtos aqui na loja para todos os gostos, para todos os estrangeiros E inclusive para os brasileiros que conhecem pouco do nosso artesanato Exatamente, gente, a Célia estava me mostrando um produto que inclusive sai muito Que é esta colher aqui, olha só que bacana Não é qualquer colher, né Célia? É um produto super diferenciado É uma colher de moirapiranga Que é uma madeira similar ao pau-brasil E que tem uma aceitação muito grande no exterior Nós vendemos muito, tanto para a Europa como para os Estados Unidos Que bacana, gente, olha só que lindo, tem aqui da Arara, do Tucano Este produto também é super especial, acabou de chegar na loja inclusive Na loja, um bloco que a frente dele é uma estampa do Romero Brito Que foi autorizado para as pessoas utilizarem já como artesanato E como ele é conhecido em todo o mundo, com certeza vai agradar a todos Exatamente, agora a Célia me mostra essa caixinha que é consagrada já, né? Com essa imagem do Paraná Um dos artesanatos mais antigos do Paraná É uma sobreposição de madeiras Que se chama marchetaria Veio com os italianos no início do século XX E fez tanto sucesso Que nós incorporamos como artesanato nosso, do Paraná Olha só, gente, que produto lindo Célia, e essa caixinha aqui, super utilitária, eu amei Ela é mil e uma utilidades, né? Dá para você guardar maquiagem, joia, esmalte Com certeza É uma técnica desenvolvida pelos poloneses no Paraná É tipo de uma marchetaria feita ou de palha de arroz ou de palha de trigo Só que a história dela e a tradição é de origem tcheca Que os poloneses cultivam no Paraná Uau, que bacana, gente Essa loja é pura cultura Tem muita história, muito artesanato Suvenir para você que procura aí Alguma lembrança para levar para uma pessoa que está fora do país Repito, intercambistas, inclusive, procuram muito a loja Procuram muito para levar para suas futuras famílias Nos seus países que farão o intercâmbio Que bacana, gente Tem camisas, chinelos, porta-retrato, porta-joia Tudo que você precisar A carinha do nosso país Então agora basta você convidar quem está em casa Para vir conhecer essa loja maravilhosa Convido a todos que venham nos conhecer Com certeza não vão se arrepender E vão saber um pouquinho da história do nosso país Porque aqui nós contamos a história dos artesanatos Exatamente, tudo isso em qual endereço, Célia? Na rua 15 de novembro, 1057, Curitiba Agora repete bem o nome da loja Para o pessoal que está em casa não esquecer Brasil Artes Típicas É isso mesmo, gente Aqui tem muita coisa linda esperando por você Não esqueça e venha logo conhecer Brasil Artes Típicas Quitança e Moda Feminina já está preparada Para receber e muito bem o friozinho que está chegando E eu também já vim aqui na Quitança E garanti o meu casaco de lã batida Super quentinho E eu peguei daqui, gente Desta parte dos casacos vermelhos Porque aqui na Quitança é assim É tanta variedade Que a gente tem que ir por partes É tudo segmentado por cores Se você gostou, por exemplo, do pink Olha só quanta variedade de casacos Tem comprido, tem mais curto Tem com cinto Realçando um pouco mais as curvas Tem ainda dos tons mais claros Tem bege, preto, verde Nude Qualquer cor, qualquer modelo Para qualquer ocasião Para você recepcionar E muito bem o frio que está vindo Com tudo O lugar certo para isso é aqui Na Quitança e Moda Feminina E além destes casacos lindos e maravilhosos A Quitança está com uma promoção Que eu tenho certeza que você não vai perder De jaquetas de couro ecológico Que eu vou mostrar alguns modelos Para você vir correndo para cá E aproveitar Porque você terá 20% de desconto E o preço fica bem acessível Olha só quantos modelos Tem um mais lindo que o outro E o preço fica bem acessível E o preço fica bem acessível Música Em dois endereços para você, na rua Francisco Torres 482 E também na rua Conselheiro Laurindo 357 Que dança e boutique e moda feminina espera por você? Música Inicia agora mesmo seu projeto verão e o lugar certo para isso é onde eu estou agora Aeróbica Academia, gente Ao meu lado eu tenho o James que vai contar tudo que essa academia tem Porque são vários serviços, a academia é completa e não adianta fugir A atividade física é fundamental Nesse friozinho dá uma preguicinha, mas já tem que pensar lá na frente Na sua saúde, no verão que está chegando, né James? É verdade, pensando nisso nós iniciamos agora o projeto verão Com descontos para os planos trimestrais, semestral e anual E a academia oferece uma estrutura completa Desde musculação, circuito funcional, aulas de gap, zumba, pilates, pump, spinning Além de lutas, muay thai, jiu jitsu, alongamento, aéreo pump e abdominal e ritmos ball São 11 modalidades diferentes que você pode aproveitar da melhor forma que você achar Exatamente, eu falei que a academia era completa, gente Olha só, 11 modalidades esperando por você Inclusive a academia é nova aqui na região e já está fazendo o maior sucesso Sim, nós estamos aqui há 5 meses Já passamos de 500 alunos cadastrados E são 500 alunos satisfeitos Que bom, gente, que bacana E mais satisfeito você ainda vai ficar Se vir para cá, se matricular Porque tem uma promoção que eu tenho certeza que você vai adorar Conta para a gente, James Ah, sim, aderindo os planos de inverno Além de ter reduzido os pacotes promocionais Semestral, trimestral e anual Você pode concorrer a uma viagem para Buenos Aires no verão Então a proposta da campanha é você se cuidar no inverno Ficar em forma para poder aproveitar a sua viagem em boa forma lá em Buenos Aires Fantástica promoção Curta a sua boa forma em Buenos Aires E venha logo para a Academia Aeróbica Que fica em qual endereço, James? Na rua Doutor Fivre, número 717 No centro de Curitiba Importante frisar também o preço A mensalidade é baixa demais Um preço super acessível Sim, nós estamos com planos a partir de R$ 79,00 por mês A partir de R$ 79,00 por mês Você com aquele corpão Com a saúde em dia Então não perca mais tempo Não deixe para amanhã E venha logo para a Academia Aeróbica A sua escolha é de viver bem Babucha, moda feminina Para você que ainda não conhece e não sabe o que está perdendo A loja trabalha com multimarcas Mas grande parte do tricô é fabricação própria da Dona Irene São peças lindas para você usar de dia, de noite, em diversas ocasiões E como prova disso, olha só quem eu tenho aqui ao meu lado Com toda honra eu trago a Dona Irene Bergman Ela que é fundadora da empresa e fabrica peças lindas Dona Irene, parabéns 33 anos de verdadeiro sucesso aqui em Curitiba e região Vocês são referência quando se trata de moda feminina Dona Irene, então faz um convite para as pessoas que estão em casa Conhecer a sua loja, as suas peças que realmente são lindas Isso Bruna, eu quero aproveitar a oportunidade para convidá-las Virem a minha loja conhecer as nossas peças Que são cuidadosamente escolhidas E confeccionadas a parte de tricô Com muito carinho, com muito cuidado Para poder agradar a todas as idades, aos gostos e opções O convite está feito para você Diretamente feito aqui pela Dona Irene As peças realmente são lindas Eu assino embaixo Gente, em qual endereço as pessoas podem conferir tudo isso de pertinho, Dona Irene? Rua Matheus Leme, 2830 E temos facilidade de estacionamento Olha só, mais uma vantagem para você Babucha Moda Feminina Música Take a risk Take a chance Ana T Moda infantil, bebê, tim, essa loja é um verdadeiro mimo Parece um conto de fadas Tem tanta coisa linda aqui Que mamãe, que mamãe não entra aqui Que é uma delícia, né, Ana? A gente procura estar atendendo vocês da melhor forma possível Com um cafezinho, um docinho, um charmezinho Muitos mimos, muitos detalhes na loja Para estar recebendo você com todo o carinho Com toda a dedicação Para esse momento da compra ser um momento muito especial e muito agradável Exatamente E um dos mimos da loja, que é novidade inclusive para você É uma grande promoção que a Ana T está fazendo Que você vai adorar Pois é, nós estamos com 30% a 50% de desconto na loja Em todas as peças dessa coleção, das coleções anteriores E uma novidade super especial para agradar você, nosso cliente Aqui da Ana T, nessa coleção o bebê também entrou Porque a gente quis prestigiar as mães, né? Porque normalmente a coleção bebê não entra em promoção Mas essa coleção o bebê também entrou Tanto nas bolsas, quanto nas roupinhas de bebê Que estão um charmezinho A gente tem o desconto Então vale a pena vir conferir Inclusive peças como esta Que olha só que colete mais lindo Que acompanha as tendências de moda É isso que é importante também frisar, né, Ana? As peças, toda coleção atual Estão com desconto Olha que graça O trench coat O coletinho de pele Então assim, tudo que está na moda Que elas estão usando Que deixa as meninas mais descoladas Você vai aproveitar aqui na loja E ainda com preço super especial E como eu falei Incluindo as peças de bebê Isso mesmo Tudo isso espera por você aqui na Ana T Bom atendimento Qualidade Preço atrativo Grandes promoções Em qual endereço, Ana? Rua Matheus Leme 2830 Loja 1A No São Lourenço Em Curitiba A Ana T é moda infantil Aqui a estrela é você A loja Sembrane Este ano é sede De um evento fantástico Que é a Semana da Moda E é claro que uma loja Deslumbrante como esta Não poderia ficar de fora Deste evento Que reúne beleza Tudo que há de melhor da moda E claro Tendências de mercado Acompanhe A CIDADE NO BRASIL Rosângela Klintchuk representando e muito bem o estúdio de moda Home Conta. Esse evento é como sempre um sucesso, todo ano inclusive se superando. Eu me surpreendi porque este ano está super bem prestigiado, casa cheia. A Sembrana está lotada, gente. Esse evento é muito importante porque oferece workshops, exposições, cursos diversos relacionados à moda, né, Rô? Com certeza, Bruna. O evento está sendo maravilhoso. E o estúdio de moda já tem, na verdade, há sete anos em Joinville. Ele oferece vários cursos, desde costura, modelagem, workshops. E qualquer pessoa acima de 16 anos pode se inscrever. E você, Rose, que inclusive fez o curso ali no estúdio de moda, sabe tudo de costura, então assina embaixo. Com certeza. Fiz vários cursos, desde costura, desenho, fiz vários workshops bem bacanas ali, assina embaixo. Inclusive o estúdio foi criado pela Cláudia Alchini e qualquer outro tipo de informação você pode entrar em contato pelo telefone 3025-5818 ou também pelo site que é estudiodemoda.com. Parabéns, Rô. O evento está um sucesso. O desfile está maravilhoso, né, gente? E só ficou tão lindo assim porque também tem as peças aí da Aquamires, que é uma marca super bem conceituada aqui em Joinville, de biquíni e também fitness. Ao meu lado eu tenho a Simone, que vai me contar o porquê você resolveu participar da Semana da Moda. Realmente vem se superando todo ano a Semana da Moda, né? É um evento bem grande em Joinville. É verdade, Bruna. A gente fez uma parceria com a Cláudia, do Estúdio de Moda, que faz tempo que ela faz esse projeto, né? E a gente participou do desfile. Vocês vão poder estar conferindo as peças de verão, fitness e praia, e com cores ousadas, peças bem marcantes. Vicente está aqui ao meu lado, ele que é um dos apoiadores da Semana da Moda, e eu confesso que é difícil manter a silhueta com esse risoto que está percorrendo aqui na loja, que cheirinho gostoso. Olha, eu vou confessar que eu ainda não provei, mas todo mundo que comeu o seu risoto já está falando, meu Deus, quero mais. Ótimo. É muito bom saber que estão apreciando o risoto, feito pelo chefe Rodrigo, que trouxe este prato hoje para servir com todo carinho para os participantes da Semana da Moda. O contato, então, para a gente ter? Pois não. Nós estamos aqui representando o Espaço Gourmet, Escola de Gastronomia de Joinville, que já está instalado aqui há mais de dois anos, com os cursos de chefe de cozinha e os cursos rápidos, as aulas shows interativas que nós estamos mantendo. Um curso já Escola com Sucesso, com 13 turnos, hoje, e estamos aí formando os profissionais para a área de gastronomia. Com certeza. Vicente, obrigada pelo apoio e sucesso. Muito obrigado. E o bacana de um evento como este, que além de acompanhar as tendências de mercado e falar muito de moda, também tem um lado social, que é muito interessante. Aqui ao meu lado, eu tenho a dona Eloísa, que é diretora da PAI, e está muito feliz porque toda a renda é revertida para a PAI, né, dona Eloísa? Realmente, eu me sinto feliz e orgulhosa de participar, de estar presente aqui com a Claudinha, o Estúdio da Moda, né, porque ele lembrou a segunda vez da PAI, buscando ajudar, fazendo esse lado social, com a entidade que presta serviço à comunidade de revilhência, há 49 anos, atendendo 600 pessoas com deficiência intelectual e múltipla. É um orgulho para a gente participar e ver que ainda tem pessoas que abraçam uma causa tão digna, tão nobre, como a causa das pessoas com deficiência, como o caso da PAI. E esta foi a Semana da Moda, realizada pelo Estúdio de Moda, diretamente aqui da Sembrani, e eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. Cheiro de Mato é onde nós estamos agora, e eu vou mostrar para você um produto que, digamos, que é multiuso. Este aloe vera, aqui, este gel, é fantástico. Eu assino embaixo, que no verão eu comprei, tomei um pouco mais de sol e passei, gente, é instantâneo, aquela sensação gostosa, a pele fica sedosa, hidratada. A Flavinha estava me contando mesmo que agora ela usa também como tônico e a pele fica com uma sensação muito boa também. Ou seja, é um coringa aí para ter em casa, não pode faltar esse gel de aloe vera, né Flavinha? Não, ele não pode faltar porque realmente ele é um multiuso, ele é para mil e uma utilidades mesmo e ele é uma grande sensação nos blogs, as blogueiras falam bastante dele porque realmente você pode usar ele de diversas formas. Então, o produto 100% puro é o gel de aloe vera cultivado em Goiás, sem agrotóxico, totalmente certificado pelo IBD. Então, é só o gel de aloe, não tem mais nada e ele pode ser usado de diversas formas. Ele pode ser usado puro, tanto na pele, quanto no cabelo, igual você usou no verão para hidratar a pele sensível, ou do sol, pode ser usado puro também no rosto, pode usar puro no cabelo e pode ser associado também com óleos vegetais, óleos essenciais e a cremes. Então, pode usar no creme capilar, no creme corporal, creme facial, pode usar como veículo para aromaterapia, então com óleos essenciais, no caso aí do torrão, do sol, pode usar com óleo de lavanda ou o que a imaginação quiser. E a gente vende também bastante para ser usado na máscara de argila. Então, enquanto a máscara está fazendo o efeito de limpeza, o gel de alói está lá hidratando, tonificando a pele. Ou seja, mil e uma utilidades, é um produto que não pode faltar aí na sua casa. Tudo isso você encontra aqui na Cheiro de Mato, como a Flavinha falou, você pode misturar essência de lavanda, todas essas essências, todos esses produtos que elas estão, você encontra aqui, são produtos 100% naturais, livre de agrotóxicos, livre de qualquer derivado artificial, não são testados em animais, inclusive, é importante frisar, né Flavinha? É mesmo, nenhum produto aqui da loja é testado em animais, e os orgânicos, mais ainda, pela certificação, eles são literalmente proibidos de fazer testes em animais. E o mais importante, para você, que é aí de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer parte do país, você pode ter os produtos da Cheiro de Mato, de uma forma bem facilitada, né Flávia? A gente inaugurou há pouco tempo a loja virtual, então ela já está disponível para todo o Brasil, todos os produtos aqui da loja física, a gente tem na loja virtual, é só acessar www.lojacheirodemato.com.br e compras acima de R$ 150, tem o frete livre, e mesmo que não fizer a compra acima de R$ 150, aqui para o estado de Santa Catarina, o frete é bem baratinho. Olha só, que bacana, acessa agora mesmo, no loja cheirodemato.com.br Screened by R$ 50, Justine Music 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 Tchau. E agora eu estou aqui na Fotopix para fazer um ensaio fotográfico para a fotorrevista, que é um dos serviços que eles oferecem aqui na Fotopix. Um serviço bem bacana, bem diferenciado e eu convido você a acompanhar a gente nessa sessão fotográfica. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau Gostou? Então venha conferir tudo isso pessoalmente aqui no Shopping Neumarket em Blumenau na Capodarte E também em Joinville no Shopping Garten Para você que ainda não conhece, eu vou te apresentar agora uma loja que eu particularmente adoro Porque tem um conceito bem diferenciado na linha de cuidados para o corpo e também para o lar Join Maison Essa loja tem um luxo de produtos sofisticados e de excelente qualidade Quando você entra na loja já tem um cheirinho peculiar que é da identidade olfativa da loja que é uma delícia A cara de Paris, a elegância de Milão e o glamour de Nova York estão presentes em cada detalhe da decoração interna da loja Sabonete líquido hidratante, esfoliante, sal de banho, água perfumada para lençóis, água perfumada para ambientes Todos os produtos são utilizados matérias-primas importadas de qualidade indiscutível Um lugar aconchegante, acolhedor, sofisticado que reúne os melhores produtos Tudo isso para atender você da melhor forma Esta loja reúne todas as sensações de bem-estar e você tem que conhecer Rua 2700, número 450, sala 3 Do Maison, porque experimentar é muito melhor do que explicar Estamos agora em um espaço que acaba de inaugurar mais uma loja fantástica da Yellow Art Eu garanto para você que essa loja ficou linda, maravilhosa de verdade Ao meu lado eu tenho a Fábio que vai mostrar um pouco para a gente, contar um pouco a respeito do conceito da loja Que é bem diferenciado inclusive, né Fábio? Na verdade assim, a gente tem duas lojas em Curitiba, sempre tivemos as lojas da Yellow Art A Yellow Art tem uma história de 23 anos já aqui no bairro do Juvevê E essa loja aqui que nós estamos na Rocha Pombo, número 81, é a inauguração de uma mudança A gente estava na João Gualberto há muitos anos e para atender melhor as noivas, listas de noivas, listas de casamento A gente inaugurou a Yellow Art Casa, que a gente atende desde as listas de noiva até os tapetes e a decoração geral da casa E na loja do Batel a gente tem a Yellow Art Tapetes, onde a gente tem só tapetes Ou seja, vale a pena vir conferir pessoalmente que a loja está fantástica, bem completa, inclusive dedicada a você noiva, né Fábio? Está muito lindo, a gente tem uma variedade imensa de produtos, os fornecedores estão com a gente há muitos anos Então o que a gente tem de novidade está aqui Aqui embaixo, dedicado às noivas, na parte de cima a loja é repleta de opções de tapetes, um mais lindo que o outro Muita variedade de cores, modelos, estampas, tem para todos os gostos, né Fábio? A gente atende desde o público de consumidor final até o público de arquitetos e decoradores Então a gente trabalha com os tapetes orientais, desde os tapetes orientais, que são os tapetes persas, os já conhecidos tapetes persas Os tapetes customizados, ou seja, uma pessoa pode desenhar o tapete, escolher as cores e fazer seu próprio tapete Tapetes em couro e tapetes aí pronta entrega, que a gente tem pilhas de tapetes, somos uma loja antiga Então a gente tem muito tapete na pilha para poder mostrar e levar para experimentar em casa Que bacana, gente! É referência, é tradição, é qualidade, é preço acessível, tudo esperando por você Onde, Fábio? Na Yellow Art, Yellow Art Casa e Yellow Art Tapetes A Yellow Art Casa é na Rocha Pombo, número 81 E a Yellow Art Tapetes é na Alameda Carlos de Carvalho, 1.237 Obrigada, Fábio! Mais uma vez, meus parabéns! E agora fiquem com essas imagens que já vão convencer você a vir aqui conferir tudo isso pessoalmente na Yellow Art Eto Mobiliário, excelência e praticidade em seu ambiente Há mais de 15 anos no mercado e fazendo o maior sucesso aqui em Curitiba, né Marina? Sim Bruna, a gente já trabalha há 15 anos nesse ramo de sob medida com a empresa E nós temos uma excelência em imobiliário de sob medida e tudo E a gente quer ofertar para esses clientes pela loja essa mesma qualidade de produto Esse é o segredo do sucesso então Agora eu quero que você me conte Marina, que você estava me explicando Eu achei super interessante o conceito diferenciado que a loja tem Então Bruna, o conceito da loja ele é baseado praticamente num design, numa praticidade, numa inovação E a intenção da loja é dar para o cliente que ele consiga ter em sua casa um móvel com uma excelência de um sob medida Num móvel que ele consiga, por exemplo, chegar aqui Poxa, eu gostei muito desse móvel, mas eu estou com uma dificuldade de medida Então a gente acaba dando essa flexibilidade para o cliente Não só de ajustar medidas ou fazer como ele quer A gente dá a opção de acabamento, de cores Então ele acaba sentindo prazer em formar um ambiente com ele Porque nós acreditamos que um ambiente interfere muito na vida de uma pessoa E que se ele não bem projetado, ele acaba sendo uma coisa que não é bem vista Então a intenção da loja realmente é essa Bem como as cores também, né Marina? Como influencia? Eu vi que vocês trabalham muito com os tons vibrantes Tem o amarelo, tem o verde, o azul, o vermelho E isso muda completamente o móvel, o ambiente Porque o cliente opta pela cor, pelo designer ou pelo mobiliário realmente que ele quer Claro que as cores, elas interferem muito na psicologia Mas a gente oferece para a pessoa ter uma dinâmica melhor no seu ambiente E tendo essa brincadeira com as cores, Marina Aí vem o problema do erro Às vezes eu chego, por exemplo, em uma loja como essa Que tem tanta variedade e eu me perco, eu não sei bem o que combina com o meu ambiente Uma consultoria de você com um profissional da área é muito importante E isso vocês oferecem aqui também Ou até a casa do cliente, oferecem aquela consultoria O que combina em determinado ambiente Cozinha, banheiro, lavabo, área externa Seja qual for o ambiente, você está ali para dar aquela sugestão de um profissional Que isso é muito importante, é fundamental, eu já digo É, que nem realmente a loja oferece um auxílio para o cliente de um arquiteto, de um designer Que facilita a pessoa, ela perceber o ambiente Que nem as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade em imaginar o ambiente delas Então a gente está com os profissionais que estão dispostos a todas as pessoas que precisarem E a gente acaba fazendo um projeto até mesmo na hora Então esse é um dos diferenciais da loja para o cliente É tanta coisa linda que eu confesso que é difícil mesmo chegar aqui E você saber exatamente o que combina no seu ambiente Por isso a ideia da Marina, a sugestão é fundamental É só você vir até a loja e contar com a opinião dela Marina, mais um item que eu achei super interessante Que é a versatilidade dos produtos, né? Exatamente, Bruna A gente oferece, por exemplo, um criado Um criado pode ser colocado no escritório, num quarto, numa sala, numa cozinha Ou em qualquer ambiente que você ache que seja necessário um criado Não somente em um ambiente, mas em vários ambientes Não só com os criados, mas com todos os móveis da loja Melhor de tudo, olha só o que você tem então Qualidade, variedade, bom atendimento e um preço atraente O que mais você procura? Tem que vir logo conhecer essa loja maravilhosa Eu tenho certeza que você vai se encantar Porque eu adorei Já vou escolher o meu móvel para levar para minha casa Porque a Marina já falou qual fica melhor no meu ambiente Então venha você também conhecer que você vai gostar Marina, em qual endereço? O Abarão de Guaraúna 331, Alto da Glória Aqui em Curitiba, é automobiliário pertinho de você Imagina este sofazão aí na sua sala, gente Olha só que coisa mais linda, confortável E você escolhe a cor, o modelo e o tamanho É isso mesmo, porque a Exclusive faz aí sob medida O tamanho que se adequa mais ao seu espaço Este modelo aqui, se você gostou, grave bem este nome Exclusive 2 Olha só, que mar de estofado para você Maravilhoso, imagina você usufruir aí de um bom filme Com certeza é o aconchê que você está precisando Então venha buscar na Exclusive Estofados Exclusive Estofados fica aqui na rua Alberto Folone 369 JuVV Próximo ao supermercado Mufato Mais informações pelo telefone 33526780 Ou ainda pelo site Exclusive Estofados.com.br Estrelato Móveis Planejados Nesta loja você desenvolve qualquer espaço, qualquer ambiente De uma forma surpreendente Seja em um espaço pequeno de um apartamento Ou ainda de uma casa com uma área um pouco maior, né Carla? Não tem problema, atende qualquer espaço, qualquer cliente Exatamente, a gente consegue desenvolver aí para todos os ambientes Desde uma casa pequena, um apartamento, né? Até uma casa maior Faz todos os cômodos, de quarto, banheiro, cozinha O que você precisar, a gente está desenvolvendo aí para vocês Com a maior qualidade, sem dúvida, 100% MDF, gente É isso aí, 100% MDF A gente trabalha com 5 anos de garantias de fábrica Então toda garantia e segurança para vocês Carla, e o bacana, gente, daqui é a forma de pagamento Ou seja, você vai adquirir um produto com a maior qualidade Como a gente está falando, com garantia E não vai pesar nada aí no seu bolso Porque sabe para quando vai o seu primeiro pagamento? Só para novembro, acredite Só novembro, é isso mesmo, Carla? Só para novembro e ainda pode estar pagando aí até 36 vezes 36 vezes e aceita diversos cartões A gente trabalha com Visa, Master, né? Aceita ConstruCard também, o MóveisCard Carly, com essa troca de showroom que teve recentemente Eu percebi que as cores invadiram os ambientes Aqui mesmo a gente tem o vermelho, o amarelo bem alta, né? Para a cozinha principalmente É isso aí, a gente está trabalhando com vários tons, né? As cores que estão no mercado hoje Está bem colorido, diferente Fica bem bacana para vocês Em todos os cômodos, na verdade, hoje você consegue estar trabalhando com as cores Você pode ver que tem as mesas de jantar aí Puxando para as cores, os home também Estão com cores diferentes, amadeiradas Então está bem legal aí Ou seja, Estrelato sempre acompanhando as tendências de mercado Então eu convido você a conhecer essa loja maravilhosa Para deixar o seu ambiente ainda mais lindo em dois endereços, né, Carla? É isso aí, a gente tem em Santa Felicidade na rua Via Vêneto, número 63 E na rua Ébano Pereira, número 195, no centro Estrelato Móveis Planejados Boutique dos Varais Qualidade e sofisticação para todos os ambientes Seja área interna, área externa Tem varal para todos os ambientes E de todos os modelos também, né, Flavinha? É isso aí, Bruna A loja conta com vários modelos de varais, né? Que podem estar atendendo aquelas clientes com pequenos espaços Na área de lavação Como um varal individual Esse varal nós fazemos ele, confeccionamos sob medida, tá? Ele desce vareta por vareta O que gera bastante comodidade, né? Ah, eu quero a calça que está na terceira vareta Eu vou descer a terceira vareta, né? E também gera menos peso Bruna, a maior praticidade Também tem esse outro modelo Que é o varal Max Plus, né? É um varal retrato Pode estar lá no muro, né? Para aqueles clientes que querem colocar também numa sacada Temos vários modelos até o metro e cinquenta desse varal, tá? Também temos uma linha bem ampla na linha de chão São varal com abas de correr, como esse Que a cliente pode estar estendendo aí 24 peças de 50 centímetros Ideal para as roupas íntimas também, né, Flavinha? Su, também ideal para roupas íntimas, né? E só peças, no caso, como esse, né? Aí eu teria um outro varal, que é esse Com abas de abrir Que, no caso, ela pode estar estendendo também outras peças aqui Peças maiores no meio Temos também esse varal, que é um varal com abas de correr, né? Adequado para aquela cliente também conseguir estender um lençol dobrado Centrifugado E outros modelos também na loja Exatamente isso que eu iria te perguntar, Flavinha A dificuldade que a gente tem de estender lençol Tem um varal específico para isso, então? Isso, nós temos esse varal, um modelo aí Para estar atendendo também essas clientes Que querem também só estender peças grandes Como tapetes, lençóis, né? Flavinha, e esse modelo aqui, giratório, sai muito bem? Sai, esse é um dos modelos também muito vendidos na loja O varal giratório também é um varal ideal Para aquelas clientes que moram em residências Que tem o maior espaço, né? Esse varal é um varal leve O alumínio deixa ele muito leve Também com pintura eletrostática Maior praticidade a cliente leva para onde quiser Um varal que cabe aí 3 a 8 máquinas de 8 quilos, né? Podendo distribuir bem a sua roupa E com toda aquela comodidade Ah, choveu, pego o meu varal, levo, guardo certinho Então não perca mais tempo Venha, faça o seu orçamento Sem compromisso, instalação grátis, né, Flavinha? Isso, nós contamos com equipe de técnicos profissionais Que vão até a tua residência A cliente pode estar ligando na loja Fazendo um agendamento, né? Ele vai lá, faz um orçamento E depois também a gente faz a instalação Que é gratuita também, tá? Exatamente Botique dos Varais em dois Endereços para você Aqui em Joinville e também em Curitiba Em qual endereço, Flavinha? Aqui em Joinville, na rua Abidão Batista Número 279, né? Bem no centro E lá em Curitiba, na Avenida Iguaçu Número 2580 No bairro Agua Verde No bairro Agua Verde, é isso mesmo Então não perca mais tempo Venha logo para a Boutique dos Varais Qualidade e sofisticação à sua disposição Quando se fala em móveis rústicos Fala Brete é referência em Joinville e região E não é para menos A gente está em um espaço aqui super amplo E com móveis maravilhosos, né Manu? E para todos os ambientes Para todos os gostos e estilos Tem para agradar todo o público, Manu? Isso mesmo, Bruna A gente já está atuando no mercado há cinco anos Uma linha de produtos assim variados Desde a linha de móveis em demolição Que são os móveis mineiros Também trabalhamos com a linha de móveis provençal Que são aqueles móveis coloridos Para dar um realce, né? E também madeira maciça E também os de fibra sintética Que está super em alta agora Que a gente tem vendido muito Que está com os preços muito bons também Várias promoções Exatamente isso que eu quero te perguntar, Manu Eu vejo que vocês estão vendendo muito bem Esse tipo de material E que é diferente do Vime, né? Na verdade a durabilidade é muito maior Isso, ele é... A durabilidade dele é muito maior O tecido dele é um tecido impermeável É próprio para deixar no tempo Pode pegar sol, chuva Pôr em piscina, deck, praia, né? Pergolado A estrutura dele é toda em alumínio Não tem perigo de enferrujar Então a gente assim está vendendo muito bem Pelo fato de ser um material Com produto muito bom Exatamente A durabilidade destes móveis Acaba sendo indiscutível, né? Com certeza Manu, e eu quero te perguntar uma coisa Móvel provençal é super tendência agora? Sim, super tendência Porque às vezes as pessoas querem tudo muito clean E aí acaba ficando tudo muito branco Muito apagado E aí o provençal está entrando Para dar aquela colorida Com a linha em amarelo Azul Vermelho Está super em alta Então o pessoal está misturando muito Essas cores Para estar dando uma realçada no ambiente Fica lindo, né? Dar essas cores vibrantes O ambiente fica realmente maravilhoso E o bacana é que a Falabrete Como eu já falei É conhecida por ser referência em móveis rústicos E a Falabrete leva até você Uma novidade Que eu tenho certeza que você vai adorar Uma loja fantástica De estofados e decoração, Manu Isso mesmo A gente começou agora Há dois meses Inauguramos a loja E está super em alta Estamos vendendo super bem Com sofás coloridos De várias cores Vários tecidos E estamos fazendo o maior sucesso, né? E bom, Manu Agora eu vou entender o porquê Estou louca para conhecer essa loja E você também? Então vem comigo E para apresentar essa loja Que ficou simplesmente maravilhosa Eu tenho aqui ao meu lado A Gessy Gessy, parabéns A loja está linda E não é à toa Que está fazendo o maior sucesso É isso mesmo, Bruna Nós estamos há pouco tempo Dois meses, né? Aqui com os estofados Mas o Falabrete Móveis rústicos Já faz cinco anos Que está no mercado, né? E agora entramos com a linha de estofados Temos bastante variedades De cores, tecidos E a parte de decoração também, né? Dos tecidos Os que mais saem É o suede Tem o Animale Que é maravilhoso também Isso Nós temos Linha de linho também, né? Estofados de linho O Animale Que está muito em alta Suede E tem um tecido Que é novidade Inclusive na loja Que é para quem tem rinite Ou quem tem Um bichinho de estimação Que é o Nobuque, Gessy? Isso Exatamente É o Nobuque Ele é antiácaro Né? E é para quem tem Os bichinhos de estimação mesmo Gato, cachorro Ele não pega pelo, né? E é isso Muito prático A higienização, inclusive E o bacana é também A decoração toda Que tem aqui Tem plantas naturais Para ornamentação Tapetes, almofadas Ou seja Você chega aqui E completa a sua sala Sua casa Fica um ambiente perfeito Inclusive para a Copa, né? A Copa requer um sofá Bem gostoso Confortável Aconchegante Para ficar ali na torcida Pelo Brasil Então venha você também Conhecer a Fala Brete Que fica onde, Gessy? Então, ela fica aqui No Shopping Americanas Na Avenida Getúlio Vargas E estão todos convidados Para vir conhecer O nosso ambiente E a nossa loja Com certeza Tenho certeza Que vocês vão adorar Fala Brete Móveis Rústicos E Fala Brete Também agora Estofados e Decoração Não esqueça este nome Fala Brete Messias, materiais de construção E o recado de hoje É para você Que quer sair do aluguel De forma rápida e barata Bom demais, né? Ou ainda para você Que quer ter uma casa Na praia Ou na chácara Eu tenho aqui o William Que vai falar tudo Sobre a Casa Econômica Que é um verdadeiro sucesso Aqui em Joinville e região William, me conta tudo Sobre essa casa Exatamente A Casa Econômica É uma casa de madeira De pinos Ou de cambará Nós temos a opção De assoalho De pinos Ou de piso cerâmico E o forro de PVC Ou pinos também Todas as casas Ela vem inclusa A elétrica Do poste A lâmpada Toda a parte elétrica Pronta para morar A parte hidráulica Vem com a fossa O banheiro Vem com o piso até o teto Vem com o chuveiro Vem com o bacio Vem com a pia A casa vem completa Pronta para morar E o melhor de tudo De forma muito rápida Eu tenho essa casa Em quanto tempo, William? Após a assinatura do contrato Em 20 dias Você tem a casa pronta Para entrar E a parte do financiamento Em apenas 15 minutos Você tem o financiamento Aprovado Trazendo apenas A identidade CPF Comprovante de renda E residência Ou seja Financiamento Super simples O preço Muito pequeno Que com certeza Cabe aí no seu bolso Qualidade Bom atendimento Essa prestatividade Essa agilidade Toda que você merece Para ter a sua casa própria É isso mesmo Sair do aluguel Essa é a sua hora Então contrate agora mesmo O serviço aqui Do Messias Materiais de construção Por qual telefone Qual endereço As pessoas podem obter Mais informações A respeito da casa econômica William Isso Você pode comparecer Aqui na loja Do Costa e Silva Na rua Otto Fitsenheuter Número 59 Ou Na rua Baltazar Buxili 705 Nos telefones 3025 3400 Ou no 3026 3400 É isso aí gente A casa econômica Agora é sua hora Saia logo do aluguel E tenha A casa econômica aí Em suas mãos De forma simples Rápida E o melhor de tudo Bem barata Rápida Pedras Craix já é referência em Joinville e região, atuando há 25 anos no mercado, sempre acompanhando as tendências e levando até você o que há de melhor. Alta tecnologia, pioneira no mercado de importação de mármores e granitos e total cuidado em cada detalhe. Churrasqueira, cozinha, banheiro, lavabo, lareira, área externa, design, qualidade e elegância em todos os ambientes, você só encontra aqui, Pedras Craix, na Rua Blumenau 2020. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hum, começamos bem aqui na Zufa já, degustando essa cerveja que é uma delícia. E assim, não tem só a Lager, então, ah não, eu não gosto de Lager. Bierbaum atende todos os gostos. Lager, Gold, Viena, Weiss, Weizenbach. Então, ela é um leque bem grande, que completa. E dessa daqui já é uma delícia, mas também dessa tem diversos outros sabores. Diversos outros sabores, todos aqui com preço ótimo, já gelada. E agora, a gente vai para uma cerveja que é para um público específico, para os roqueiros, né Ana? Rock na veia, não? Não, só para os roqueiros. É uma cerveja forte, né? Para quem gosta de altas emoções. Quem gosta do amargor, com certeza. Isso, é aquela que você não gosta muito, Bruna, mas você vai experimentar. Vou fazer a degustação dessa também. Vamos lá então. Ana, me fala então a característica dessa que eu já vi, que pela coloração é de alta fermentação, até rimou. Isso, ela é uma cerveja mais encorpada. Tem toda aquela historinha de que é para a Índia, né? Por isso o Indian Pay Whale vai mais lúpulo, né? Essa aqui, ela lembra mais as Indian Pay Whales americanas. Ela é mais frutada, tem um aroma mais forte de floral, de cítrico. As inglesas, elas já são mais escuras, mais carregadas, não tem tanta combinação cítrica. Essa aqui, não. Mas ela é bem amarga. Para iniciantes, não dá. A gente tem outras opções, a Sheffer, a Eisenbahn. Tem várias opções mais suaves. Essa aqui é mesmo para quem já curte uma Indian Pay Whale e quer experimentar uma opção muito boa. Eu sou forte e quero experimentar uma opção muito boa, então eu vou provar. Então, vamos lá. Einzweigdrein? Zufa! Zufa! Bem amarga, Ana. Mas é gostosa. Bem amarga. Essa cerveja, ela está com exclusividade na loja, tá? O Glauco, que fez a cerveja, com parceria com a Dortmund, ele escolheu a nossa casa, porque a família já é cliente nossa. Eles são de Jundiaí, o Glauco tem uma web rádio. E ele escolheu para a gente colocar com exclusividade aqui no Zufa. Que honra, né, Ana? Muita honra, né? É uma cerveja que vem de longe e foi com carinho colocada aqui para os nossos clientes. A gente já trabalhava com a lager dele e quando ele mandou a foto da Indian Pay Whale, a gente ficou na torcida esperando, correndo, né? E aí chegou aí e está bem aceita já. Que bacana. Não é para menos. Uma pergunta só por curiosidade, Ana. Esse amargor é pelo lúpulo presente que predomina? Ele é bem marcante? Isso mesmo. É um sabor que fica, né? Você pode ver que ele não vai sumindo. Ele fica. É diferente de uma pilsen mais amarga, que ela tem aquele amargor do malte e tal, mas ele vai sumindo aos poucos. Esse aqui não. Vai ficar. Gostei, gente. Você também vai adorar com certeza. Então venha logo para a Zufa. Ana, e você tem um convite todo especial para o público de Curitiba, não é mesmo? Pois é, que chique, né? Agora nosso programa também está passando em Curitiba e eu estou me sentindo super leusongeada de poder convidar o público de Curitiba para vir visitar a nossa loja, que tem bastante rótulo de Curitiba já. A gente já se sente um pedacinho de vocês aqui. Então vem, vem nos visitar e experimentar cervejas diferentes também. Exatamente. Afinal de contas, a Zufa é praticamente um ponto turístico aqui em Joinville. Todo mundo conhece, faça o acesso na rua Blumenaua, que todo mundo conhece. É bem facinho de você chegar. Então não perca tempo, venha conhecer. Zufa fica aqui em Joinville. E tem muitas opções, né? Cervejas nacionais, artesanais, importadas. Destilados, petiscos. É só vir e se divertir. Exatamente. Esse lugar é uma delícia. Rua Blumenaua. 17 e 28. Zufa. Prepare sua sede. Legal. Condor Hotel oferece uma infraestrutura de serviços e atendimento completo para turistas e também executivos. Com certeza é o hotel ideal para você. Conheça. Um grande diferencial do Condor Hotel é a localização central. Próximo a estádios, rodoviária, jardim botânico, mercado municipal, shopping, fácil acesso aos principais centros de exposições e convenções de Curitiba. Para você que vem a negócios, o hotel oferece sete salas para convenções. Espaços modernos e confortáveis com equipamentos de apoio e audiovisual. Inclusive sala específica para coffee break. Para sua comodidade, são 90 apartamentos, sendo 4 suítes luxo superior, todas finamente decoradas com telefone, frigo bar, cama box, televisão a cabo, aquecimento central, wi-fi e ar-condicionado. Diariamente é servido um delicioso café da manhã, almoço e jantar. Turista ou executivo, esteja certo que sua estadia será a mais tranquila e aconchegante aqui no Condor Hotel. Seja muito bem-vindo. Mais informações pelo telefone 4135 25 1866 ou ainda pelo site condorhotel.com.br Avenida 7 de setembro, 1866 Condor Hotel. Qualidade e conforto com excelência para você. Que pena, o programa Estúdio TV chega ao fim, mas na próxima semana tem muito mais. E se você deixou de acompanhar alguma matéria, entre no site youtube.com.br Programa Estúdio TV, lá tem tudo na íntegra, esperando por você. Até a próxima. Música 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 Música